Música Alex Telles apareceu para jogar com ele, busca espaço para fazer o cruzamento, levantamento para o meio Jogada do Alex Telles, o toque de cabeça do Rivero estava livre no canto direito do Diego Cavalier O Herley faz o cruzamento, para o Elano, de cabeça na trave, olha a sobra, gol Para a alegria da sua torcida aqui em Salvador, o Elano sobe, ele com o Neto, a bola bate no travessão, e aí na sobra Leber, escorou de cabeça, a bola vai sobrar para o Riveros, entrou na área, tocou por cobertura, gol Por cima do goleiro Everton, por trás do gol você vê, que belo toque, que belo gol, Christian Riveros faz Grêmio 1 Riveros espera o cruzamento, a bola vem alta para o Riveros e a rede, gol Uma linda trama do Grêmio, Marcos Ramiro na cabeça do Riveros, daí para a rede Vem comigo, curtir o detalhe do primeiro gol do Grêmio da Libertadores 2014, na cabeça do Riveros Saço, olha o Pará, cruzando na grande área, o desvio, gol E em todo o Brasil, cruzamento preciso, ele no meio dos zagueiros, desviou para tirar do goleiro Vanderlei O Grêmio empata o jogo A cruzamento Sobra na entrada da grande área, Júlio Batista dividiu, chute por baixo Gol Riveros se antecipou, veja Cruzamento cortado para a entrada da grande área Riveros, ganha de Júlio Batista e chuta no canto Fabio Ney pulou, Riveros, o Grêmio e...